E na última sexta-feira, o governo federal anunciou que El Salvador concedeu autorização para a entrada de ovos e carnes de aves brasileiras em seus mercados, claro, sujeitas à aprovação sanitária. As tratativas foram conduzidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e também pelos Ministérios das Relações Exteriores. Anteriormente, em março, o país da América Central já havia aprovado a exportação de gelatina e colágeno de origem bovina, suína e de outros ruminantes do Brasil. Segundo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores, os embarques agrícolas para El Salvador atingiram cerca de 137 milhões de dólares em 2023, com destaque para cereais e produtos florestais sendo comercializados para o país. E aí, a nova abertura, claro, tem potencial para fortalecer as relações comerciais bilaterais entre o Brasil e El Salvador e reflete, claro, a confiança internacional no sistema de controle sanitário brasileiro.